. Ah, eu acho que o te conheço. Eu acho que o te conheço. Sim, talvez. Eu sou o Tiago Monteiro. Ah, já sei. Eu conheço desde pequenino. Tu és o Tiago Monteiro, o filho do senhor do electricista, não é? Não, não. O Tiago Monteiro dos carros. Hummm. Não, estás a brincar comigo. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Boa tarde. Que bom vieram para as corridas. Olha, muito bem. Muito obrigado. Muito simpático. Ainda bem. Ainda bem que vieram. Muito obrigado. Tchau. Bom fim de semana. tchau. Tchau. Tiago. 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 Epa, meu público mais faz. Mais faz. Obrigado. Obrigado por terem vindo. Tiago. Sou eu. É esse Tiago ou sou o que você não rolado? Oh, pô, foda-me. É sério, pô. Tiago! 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 Sil, Sil, como é que eu me chamo? Tiago! Tiago Monteiro! Estás bem? Estás bem? Estás bem? Estás bem? Estás bem? Ah...